Oh Espírito Santo, mais perto nós queremos estar, o Senhor quantos querem estar mais perto, aleluia, oh glória. Não quero mais sofrer, não quero mais pecar, não quero transgredir, mas quero te servir, quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração, tu és o de mim primeiro. Eu quero estar em tua casa, o teu poder, quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti, aleluia. Glória a Deus, se você quer estar mais perto de Jesus, comece a adorar a Ele, exaltar o nome santo do Senhor, aleluia. Glória a Deus, se você quer estar mais perto, aleluia. Glória a Deus, se você quer mais perto, aleluia. Glória a Deus, se você quer mais perto, aleluia. Se você quer mais perto, aleluia. Eu quero estar Meu Deus Dê-te Então agora, aleluia Eu quero estar Em Tua Aleluia O Seu poder Quero sentir Em um mau lugar Melhor no mundo Do que está Perto de Ti Eu quero estar Em Tua casa O Seu poder Quero sentir Não há lugar Melhor no mundo No que está Perto de Ti Agora é para Jesus Aleluia Perto de Ti O que está Perto de Ti Aleluia Deus possa abençoar A Tua vida Aqui nesta noite Aleluia Tem lugar mais Beijo Amor